Olá pessoal, me chamo Rafael, aqui é o canal Sobrevivência Lismo Amazônia, bem-vindos. Então pessoal, eu estou fazendo aqui, eu estou percorrendo um ramal, né? Eu ia dizer que eu estava fazendo uma trilha, mas eu não estaria sendo o verdadeiro, né? Estou andando por esse ramal aqui, certo? E acontece uma coisa, eu estava vendo, olhando aqui, olhando aqui o matagal, né? Eu resolvi compartilhar com vocês esse conhecimento. Seguinte pessoal, sempre que vocês estiverem andando no meio do mato, seja numa trilha, num ramal como esse ou numa trilha, percebam aqui, ó, mato fechado e aqui uma clareira, né? O que acontece pessoal, toda trilha que nós fazemos no meio do mato, pode observar, aqui também, ó, mato fechado, mas aqui aberto. O que acontece? Fica esse vão aqui, pode observar que aqui, ó, tem uma trilha que segue para lá e olha só onde vai parar essa trilha. Não sei se vocês estão vendo, mas bem aqui tem uma casa de madeira, né? Que diga-se de passagem está abandonada. Então, o que acontece? Sempre que vocês, é, montando um abrigo secundário, tenha em mente, se esse abrigo secundário for no meio do mato, tenha em mente que todos os caminhos que você abrir, vão ficar visíveis para terceiros, tá bom? Esse é o quadro dica rápida de hoje, tá certo? Tem uma playlist com as outras dicas rápidas que eu já dei ao longo dos anos, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito, dá o gostei e é isso aí, tá bom? Me despeço de vocês e até a próxima, tchau!